E aí Bocheta É que nós vamos de novo É eu não confio nesses ai não Receita pra dar ruim Olha pra baixo pô Não É dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha pra baixo Olha e volta Esse é o momento de descansar O que que poderia dar errado ai? Quem que poderia te atingir? Esse é o momento de você relaxar Olha e volta Olha a fauna endêmica Pode analisar os corvos Vem tranquilo Vocês jogam letreco? Não Que que é isso cara? Você tem que acertar uma palavra de 5 letras todo dia Ah tá Agora esse foi o meu momento do ar Provavelmente Mel Se você usa o twitter Você sabe que tá cheio Desse tipo de jogo no twitter Eu achei que era o Word Tem o Word É verdade Cara tem uns 5 ou 6 jogos diferentes Tá ligado? Eu achei que só tinha o letreco e o Mas como é que funciona? Como é que funciona? Tipo assim você tem 6 tentativas Daí ele te avisa se Quando você acertou a posição exata de uma letra Se tem uma letra Tipo só que ela tá em outro lugar Ou se tem Ou se ela não tá tá ligado? Ah então você tem que adivinhar uma palavra É tipo Exatamente A palavra termina Ah fala Eu ia falar Existem tantos estrangeiros Justamente por causa do Do vício Tipo a pessoa termina Sei lá A pessoa Ela vai todas as vezes no letreco Ela fala Droga eu quero jogar Daí ela vai no Wordle Daí ela termina Daí ela vai no terceiro Daí ela vai no quarto Daí tem tipo 5 versões desse jogo Ah daí a pessoa vai postando no twitter Isso eu já vi Aham Exato Não Não jogo não Ó O meu A quarta letra é A Tem um C E tem um R Caraca Quarta letra A Tem um C Tem um R Será que era crase? Caralho não era crase É claro A quarta letra de crase não é A Mas mano eu acho que eu Ah fala O meu falou que esse foi o momento Eduardo Eu podia ter botado isso no bingo Sim Eu não sabendo de alguma coisa né Sim Eduardo Boomer moment Eduardo Boomer Porque eu não sei o que tá acontecendo Boa Mel você fez a coisa certa no jogo Você acha? Yes Não Eduardo você só tá vivendo certo mano Será? Óbvio Cara o que que eu ganho sabendo das fofocas de Kanye West mano Pelo amor de Deus Nossa sério Alegria É É É tipo assim Aquilo ali ó volta ali Aquilo ali perto da lenha é o que? É Gimo Dá pra atirar? Tem física? Opa Vou tentar Antes deixa eu Arregaçar meus inimigos Tipo assim Eu gosto de ver as conquistas do Kanye West Eu não gosto de ver essas fofocas mano Eu acho muito É legal saber o que tá acontecendo É É só que É só que É só que assim A perda do Kanye West é que tipo Ele tá de boa E aí do nada vem um bagulho muito louco dele Tipo ele brigar com um amigo tipo muito grande dele Aí você fica muito triste Kid cutting É daí você fica Pô É também Pelo que você tem o lance que ele não se trata né É Tipo ele prefere não se tratar Sim Mas também tá ligado É tipo Massa Tipo pô cara se não se trata mais vamos piorar a sua situação também Porque tipo qualquer coisa que ele faz tipo a mídia vai também atrás Eu não sei se ele é famoso O Kid Curry é o O Ah é Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento a pressão Irmão não precisa falar no telefone Eu queria falar que o Kid Curry ele também sofreu de problemas psicológicos Eu não sei qual que foi É então Que tipo de problema foi Cara o Kid Curry e o Kanye gravaram um álbum tipo Kid C Ghost Que era tipo sobre isso tá ligado E é um dos meus aos favoritos dele E é triste que eles brigaram agora É Chora Mas é eles tem O que o Trogel falou da Da fama Cara isso é bem complicado É Eu acho que eu não seria mano É talvez não É que É que são sopros e contras né Soppros e contras É Ah mano é que você não pode fazer nada em paz Mas não pode ir em um botequim lá tomar uma cerveja que não tem encher o saco Por isso que eu queria usar masca É o lance do É o lance muito do Eu lance muito do low profile tá ligado Tipo Elon Musk e Jeff Bezos Ah É muito mais fácil você reconhecer o Elon Musk Tá ligado Tem menos fotos do Jeff Bezos Tá ligado É Ele aparece menos Mas a gente sabe o rosto dele porque ele é imensamente rico Cara você pode passar na rua na frente do quinto homem mais rico do mundo você não vai reconhecer isso É Exatamente são pessoas que tem o low profile Sim Que é poder sem fama Sim Agora o pior de tudo seria fama sem poder Poder sem fama é de Kree Poder sem fama é Não Não Eu considero que a gente é falando do Jeff Bezos não Poder com fama é de Kree Isso porque a gente tá falando no Youtube Se fosse na Twitch Gente senhor Bezos Meu empregador Um bezo pra você também Jeffery Aí ó Ai meu deus É claro Tem tudo que mereces Umidade desde o bezo Vamos sendo iluminados Anota aí pra já cantando É Anotem no bingo de vocês Outra já cantando Coloca um milhozinho Vamos sortear uma bike Nossa 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 Vamos sortear uma bike aí galera Tem bike, TV, Tupperware Né Tem todo bingo E uma E uma fritadeira Airfryer Feio pessoalita Sortear um Pra sortear essas porra Essas for 500 reais de entrada Sortear um Um coraçãozinho No seu comentário Nossa E olha aqui A gente dá coração Quase todos É de Kree Esse é o tic do 3G Novo né Vou fazer um expose Desculpa Na real a galera Já sabe né Eu sou eu Que to fazendo Comentário nos últimos vídeos Que eu deixo abertamente Que sou eu Eu assino Como eu É o Mel assina Quando ele responde Tal coisa assinado Mel Eu só respondo Que nem um Macaco louco Caralho Pô Inversão privada Eita porra Tom 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 Cn Tz Cartoon Network Mais Trojan Trojan Zara Trojan Zara O sobrenome Do Trojan Meu Deus Não Cartoon Network Mais Tina Zendaya Tom 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 Zane Daí não tem graça Que papinho, hein? Mas o CN é Cartoon Network, confirmado. Sim, óbvio. E como é que tá o Cartoon Network agora? Não sei, não veio. Cartoon Network é de Kree? Hummm... Eu não aguento mais! É muito, é muito, sério. Cartoon Network é muito. É de Kree. Nossa, lembra que tinha tipo um Club Penguin no Cartoon Network? Tinha, tinha. Eu acho que esse é um dos únicos que eu já tive conta, tá ligado? Era de Kree? Sim. Não sei, acho que não. Ah, isso eu acho que era. Caralho. Pô, Penguin era de Kree. Desculpa, era de Kree. Meu Deus do céu. Nossa, eu nunca vi esse ângulo de câmera antes, meu Deus. Uou! Uou, que inovador! Eu atiro no Karma, assim. Tem munição. Não, padrão já. Nossa. O cara tá usando o face shield, mano. O que tá acontecendo, velho? Sim, ele tá preparado contra Covid-19. Isso aí, afunila, afunila eles... Alan Witt, vendedor de curso. Afunila eles e inutiliza os números. Tive vontade de morrer, velho. Estratégia Thermopolis. Calma aí, eu tô jantando também, né? Tô fazendo double task. Você tá jantando? Sim, eu sou foda. Eu sou foda. Caraca, o que você tá jantando? Eu não sei. Eu estou preparado. Bravo. Bravo. Não, não, não. Deixa assim. Deixa assim. What? Tá escorrendo sangue? Isso é um bagulho Lovecraftiano. É inominável. Não, é tipo... Tem queijo, tem frango e tem presunto. O que que você tá comendo? Queijo, frango e presunto. Junto com uma massa. Não sei, meu pai. Queijo, frango e presunto tudo? Pera, ele é envolvido em uma massa? Pelo jeito. É, tem uma massa. Mas não é muito grossa, não. Caraca, a massa é meio folhada? Não. Cara... É tipo uma massa de salgada. Não, é pra tomar isso pra lasanha. Mas não é uma lasanha. Que loucura. Eu tô achando que não é de criar nada. É que... Ah, velho. Acabaram com o Alan. É que... É que... É que meu pai, ele... Ele inova muito na cozinha, entendeu? Então acho que... Ah, então é uma criação única. Sim. É uma criação única. Faz sentido. Deixa nos comentários o nome pra essa criação. Quando deu falta pra acabar este app? Nossa senhora, eu nem contei, velho. Puta, acabou então. Eu tava pensando em parar depois dele. Tá bom. Cara, eu tô moído, velho. Tá bom. Então seja bem-vindo ao próximo episódio, galera. E o final de hoje. Toma. Pra vocês não vai fazer diferença alguma. É, não vai fazer diferença. Pra esse outro jogo, vai. Sim. Não vai fazer diferença. Porque era pra ter saído no último. Eita. Nossa. Ok. Aquele lance de ir pras escadas é bom, entendeu? Sim. Daí eles ficam afunilados. É que pode colocar... Daí você pode só jogar um flare. Sim, sim. Meu Deus. É nesse momento onde eu não consigo mais ver. É, nem eu. Ó, aqui vem um cara daqui... Vem gente aqui de cima também. Ah, eles tem ali... Eles tá ali em cima. Nossa. Aí ferrou. Vai acabar com eles. É estratégia lendária... Palhaço. O cara tá com uma... Chave inglesa? Não. Sim. Não. Alguma coisa. Deixa eu ver. Mas definitivamente alguma coisa é. Ah, pois é. Caraca, o nome dessa ferramenta é grifo. Meu Deus. Chave grifo. Que maneiro. É, exílio. Me mereço. Vamos dar... Mano, a palavra do letréco aqui termina em car, velho. É... Car? Difícil, hein? Difícil. Tem quantas letras? Cinco. Não pesquisa palavras terminadas em car, Eduardo. Eu não tô pesquisando. Eu tô pesquisando... Eu tô pesquisando a chave grifo. Termina em car. Tem um E sobrando. Ele... Tipo, ele dá dico ou não? Não. É assim. Termina em car. Tem um E que pode ser a primeira ou segunda letra. Ah, tipo, ele não fala tipo verbo. Não. Pode ser qualquer palavra. Esse não é o letréco. Eu descobri outro. Esse é o termo e ponto o o o o. Tá louco? Ai, meu Deus. Eu sobrevi. What the fuck? O escritor... O escritor é a vassala mais... Mais... Operários que só querem viver. Papai é dois. Nossa, por que papai está tão atrasado hoje? Eu não sei. Eu não sei que ri. Eu não sei que está rindo. Enquanto a família sofre. Meu Deus. Meu Deus. Tinha de ser um boat. Não faço ideia de qual seria a palavra, mano. Que foi considerado. Ahm... Car? Meu cara, é bizarro. Palavras terminadas no car. Alô, car. Não, mas são cinco letras. E tem... E o E é a primeira ou a segunda letra? É o E. E... 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 Será que é secar? Não, não tem S. Não tem S? Não tem S? Não tem S. Já tentei. Já tentei. É... Eu tentei, ó. Lista, runas, camas, crase, arcar... Hum... Rolou. E agora é... Nossa, o cara... Ele tá... Ele vai ficar maluco. Ele tá se trancionando. Biruta. E... Que isso? Nossa, o Jump Scare Mark Pluriano. Nossa. Caralho. Fracão 2000. Uou. O shit. Meu Deus. O quê? Que... Que... É... 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 Não, mas... Não, eu... Essa cena foi bem bonita. Essa cena foi bem bonita. Eu só não entendi nada. É... Eu com a vida. É louco. Aí, ó. Eu não me atrapalho amanhã. Eu não me atrapalho amanhã. Eu não me atrapalho amanhã. Eu não me afogo na banheira. Acontece toda manhã. Complicado. Acabou o episódio. O quê? Me... Parece que isso foi uma introdução, tá ligado? Sim. É... Que cada vez que termina um episódio dentro do All Wake tem isso aí. Mas parece muito que é tipo... All Wake, agora que vai começar, tá ligado? É... É pra você pensar como se fosse uma TV, tá ligado? Eu pensar como se fosse uma TV? TV nem pensa. O que você tá falando? Não. Não sabe? Smart TV é o quê? Smart, inteligente. Meu Deus, eu fui pego, fui pego, fui pego. Smart. Mais o que a gente quer uma TV. Aham. Acho que é o jogo da velha, perdi. O género da história parece ser mudando. Aham. Está mudando em uma história horror. Eu me disse que Alice tinha sido pedido. Mas isso não foi uma mentira. Quando eu era criança, eu lembro de ver uns vídeos tipo... Como nunca perderam. Nossa! Nossa! Jogo da velha. Eu sempre perdi, velho. Acho que aqueles vídeos é uma mentira. Será que é pecar, velho, a palavra? Talvez. Um verbo. Cara, se não for pecar... É pecar, foda-se. Alice. Ué, Bolsonaro. Retiro? Brincadeira, é brincadeira. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Você acertou? Acertei. Era pecar. De cria, tá? Nossa, o cara que a gente socou. Boa. Eu não quero que você tenha outro episódio. Você está paciente na minha clínica. É, antes de ter um novo episódio, é. Não vamos ter novos episódios. Não. Meu Deus, vamos ver que está bem não, velho. Se não der o tempo de um episódio inteiro, eu vou fazer um maluquice, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Por me andar um episódio, tá ligado? Vocês vão entender. Meu Deus! Tipo, cortar um episódio onde a gente não tinha falado tchau, tá ligado? Basicamente. Aí eu entro e falo, ai galera, deixa eu fazer um tempo da noite. Caraca, meu. Você está preparado para fazer uma loucura. Sim. Sim, uma loucura. Barra editar. Wait so low. Nossa. É porque eu não sei se eu avanço, tá ligado? Será que eu avanço? Com a carinha dele. Olha para a tela. Na real, checa aquele quadro ali, ó. Quem entra na sua cama. Talvez o fim do episódio seja ali. Você encontrou ele ali? Aham. Aqui, ó. Fala no final do episódio. Acabou. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de barro, vai ser sequência...